O cristal tá com fogo, pessoal. Tá vendo ali? Caiu na água. Correndo na beira do rio. Vou deixar. Vou deixar. Ela precisa prender. Sai daí, cristal. Agora quero ver você sair daí. Não, pode sair. Ah, nada. Vai nadando. Não sabe nadar, cara. Como é que eu vou tirar essa cachorra dali agora? Fica aqui, Cristian. Eu vou lá ver se eu tiro aquela safada ali. Vou lá, pessoal. Se eu também não cair de cabeça aqui, né, pessoal? Ela é pesada pra nadar, pessoal. Não sabe nadar, não entra na beira do rio, poxa. Pelo amor de Deus, pessoal. Uma coisa é dessa. Não sabe nadar, não entra na beira do rio, poxa. Se eu cair ali também, eu vou morrer igual ela, poxa. Ah. O que, pessoal? Fazer o que? Eu trouxe meu netinho aí, ó. Pra pescar aí, ó. Olha aí. Se rir aí, raso. E a cachorra pesada do jeito que é. É raso, mas a água tá funda, pessoal. Olha. Ela espantou o peixe que nós vamos pegar ali. Meu netinho vai pegar ali, ó. Meu netinho tá aí. Né, pessoal? Ela já espantou o peixe. Agora nós vamos pegar o quê? Não é? Mas olha aí que coisa linda, pessoal. Nós vamos parar pra andar na beira desse rio aí. Que ele é o meu netinho. Ele veio. Nós estamos aí com toda. Mas tem assim, ó. Um lugarzinho que a gente vê até as piabas. Aí a gente vai tirar ela de lá de dentro. Pra brincar com ela aqui fora. Olha aí, pessoal. Ó. Cansei. Ela me sujou toda ali. Olha, olha só. Ó. Ó, se cair, minha filha, você vai ficar. Né? Aí tá ele aí. Tentando pegar alguma coisa. A bagagem tá ali. E vamos andar na beira desse rio aí. Deixei de plantar pitaia. Pra trazer essa criatura aí. Tá puxando? Não quer nem falar nada. Não tá pegando. Tá. Tá. Tá.